E aí pessoal, tudo bem? Estou na cidade de Mariana, onde ocorreu aquela tragédia muito grande, né? Mas gostaria de mostrar um pouco aqui os pontos turísticos, uma cidade realmente muito bonita. Olha só, aqui já estamos aqui na matriz, duas igrejas muito bonitas. E eu estou especificamente agora dentro da Câmara Municipal. Gostaria de mostrar um pouco aqui na sala dos ex-presidentes. Olha só que coisa maravilhosa. Aqui várias fotos dos ex-presidentes que passaram aqui pela cidade. Realmente, é uma arquitetura muito bonita mesmo. Ali é o quê? Plenário. Vou mostrar aqui, olha aqui, muito interessante. Câmara Municipal de Mariana, aqui, 4 de julho de 711. Câmara Municipal, 4 de julho de 2011. O que é um retratado realmente? Vamos lá? Ali, o plenário, vamos dar uma olhadinha aqui. O plenário, ainda funciona? O plenário, olha, tinha muita atenção nos seus módulos, né? Ruxo, mas antigos. Representa toda a história. A história do legislativo. Olha que quadro realmente muito bonito ali. Passarinho ali na recepção. Tem mais alguma coisa aqui? Olha os quadros. A gente mostrou a sala dos ex-presidentes. Dom Pedro II. Dom Pedro II. Um monte maravilhoso. Dom Pedro II. Departado aqui na cidade. O príncipe. O príncipe. Muito mesmo, né? O plenário que a gente já viu. Bem rúgico. Obrigado, viu, gente? Obrigada. Legal mesmo. Vamos dar uma voltinha aqui para a cidade. Olha só a entrada. Realmente muito bonita, né? Cidade que não para. Cidade de Mariana. Olha só a entrada. 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 Olha só a entrada.